Cheiro de pão careca, ei, tu tá na escola, cheiro de canela russa, ei, tu tá na escola, várias piranhas pedidas, ei, tu tá na escola, os amigos só gastando, ei, tu tá na escola. Passa um rei que sonha e vai pra escola, ei, tu tá na gaiola, ah, tu tá na escola, porra.